Sobreviva para o seu time poder remobilizar, elimine álbuns para trazer eles mais rápido Defina um ponto de vista do seu esquadrão, soldado Contrato de casa aqui Vamos atrás do contrato de casa Tô vendo um aqui Tô indo Solicitando gol de reconhecimento Entendido, busto na A.O. Reconhecimento online Inimigo descendo na área, de olho no céu O inimigo não descendo, de olho no céu Combustível do Vant acabando, voltando pra base Movimentação Reconhecimento aliado online Oh, derrubei um Ah, mano Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Inimigo no céu aqui Tô reanimando você Fã de inimigo no ar Inimigo na área Alvos da caçada definidos Acabem com ele Cuidado, essa área tá perigosa Fã de inimigo no ar 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 Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Contrato de caça aqui Alvos da caçada identificados Liberados pra confronto Movimento inimigo Todos os alvos eliminados Belo trabalho Hora de acabar logo com esse aí Soldado inimigo chegando Ah, apareceu outro aqui, cara Tudo cai longe Tava sem arma, sem nada Fui pra foda, mano Fui pra foda, mano Mandando bomba anti-banker Marquei uma SMT Tô indo Marquei uma SMT Caralho Armando solar Distração Distração lançada Distração lançada Para que tempo? Merda É hora que você voltar pra ação Estou Descarte aproximando Descarte aproximando Para que tempo Foda Para que tempo Mora 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 Estou tirando Mora 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 Ajuda, ajuda, ajuda Acho que o cara tá aqui voando Aqui voando Já fui Apisódio ainda Eu vou ir a calentar